Nesta terça-feira 20, os sentimentos tomaram conta da sede de Afazena 14. Em uma dinâmica da Netflix que esbarrou nas vivências amorosas dos peões, Deolane Bezerra se emocionou ao tomar a palavra e relembrar seu relacionamento com MC Kevin. Antes de começar seu relato, a advogada avisou que resumiria suas palavras por se tratar de uma história triste. Não estava pronta para amar, até que veio Kevin, um ano com o Kevin atrás de mim. E eu dava muita risada, porque ficava muito sem graça. Quase 11 anos mais jovem que eu, e eu relutava contra esse amor. Até que ele fez a primeira música, Doutora 1, descreveu ela, destacando trechos da canção. Deolane também revelou que nada tinha acontecido entre ela e o cantor até aquele momento. E na música, ele fala que vai casar comigo, me levar para um motel, não sei o que. E nunca tinha feito nada disso, a gente nunca tinha ficado, completou a influenciadora. Em seguida, a DJ confessou que o rumo da situação só mudou quando foi a casa de Kevin e acabou conhecendo a história de vida do funkeiro. A mãe dele contou a história dela com o marido dela, que também era bem mais jovem que ela. E depois desse dia, eu nunca mais parei de dormir lá, pontuou ela. A PO afirmou que o relacionamento tinha muitas brigas, e em dado momento decidiu viajar para Dubai sozinha. No entanto, o MC chegou ao destino no dia seguinte, e o casal noivou pouco depois, em Cancun, com juras de amor eterno. Escutei três vezes, que nós só nos deixaríamos quando a morte nos separassem, e foi isso que aconteceu. Finalizou a influenciadora, visivelmente emocionada. Kevin faleceu em maio do ano passado, após cair do 11º andar de um prédio. Enquanto enxugava as lágrimas, a advogada recebeu aplausos da sede e abraços de alguns participantes do reality. Ela ainda usou o momento para compartilhar um conselho. A maior saudade é de quem a gente não pode ver nunca mais, sabia? Por isso que eu falo para as pessoas. Tem saudade? Vai lá e conversa. Porque quando a gente não pode, é só isso e pronto. Concluiu Deolaine Tem saudade? Vai lá e conversa. Porque quando a gente não pode, não adianta. É só isso e pronto. Amém.